Eu me lembro perfeitamente dos festivais da canção. Desde os primeiros que aconteceram na década de 60, era ainda molequinho. Eu nasci em 1960, então, no apogeu da TV Record, eu via aquele movimento na televisão e me chamava a atenção. Depois vieram os outros festivais, vieram em seguida, na década de 70, os festivais da Jada TV Globo, festivais internacionais da canção, eu e meus irmãos, a gente brincava de cantar, quem sabe quem tinha aprendido as músicas mais rápido e tal. Esse foi o momento aqui que talvez tenha sido o último grande momento musical do Brasil, que nos trouxe astros, estrelas e medalhões da música brasileira que estão aí até hoje no apogeu da forma, cantando e compondo para a gente. E é uma maravilha poder fazer parte desse show, estar fazendo esse show aqui, na convite do Ricardo e da Sala Funarte para o lançamento desse grande livro que eu conheço, é um livro que junto com outros tão emblemáticos fizeram a minha cabeça e é um prazer enorme estarmos aqui. Então, agora a gente vai fazer aqui uma pequena homenagem ao festival, aos festivais da canção. A CIDADE NO BRASIL 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 Forte eu sou, mas não tem jeito, hoje eu tenho que chorar, minha casa não é minha e nem é meu este lugar, estou só e não resisto, muito eu tenho pra falar. Solto a voz nas estradas, já não quero parar, meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar, vou fechar o meu prato, vou querer me matar. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você, eu não quero mais a morte, tenho muito que viver, vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer, já num sonho de dor, te faço, Com o meu braço, o meu viver. Solto a voz nas estradas, já não quero parar, meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar, vou fechar o meu prato, vou querer me matar. Aplausos 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 Aplausos